Olá família Terra do Saber, tudo bem com vocês? Hoje nós viemos aqui na APAVA, eu e a professora Thais, para juntas realizarmos o projeto do Bilingue. Então, nós vamos entrevistar o Dorival, ele é responsável pelo Centro de Triagem em Palotina. Dorival, quais são as dificuldades que você enfrenta aqui no Centro de Triagem? A maior dificuldade que a gente tem aqui no centro de triagem é justamente a mistura dos materiais. Então, o material que tem que vir para cá é somente o material reciclado. Não é para vir para cá a fralda descartada, o papel higiênico usado, o absorvente, o calçado usado, a roupa, funções, pneus. Isso acaba vindo muito para cá, o que dificulta demais essa separação desses materiais. Então, nós temos um pessoal aqui que o trabalho deles é separar o material reciclável do material reciclável. Por exemplo, o papelão, do plástico, do pet, da latinha, do vidro, e não separar o material reciclável do lixo. E o que acontece hoje é que a gente tem mais que trabalhar com o lixo do que com o próprio material reciclável. Então, a questão do vidro hoje é a quantidade que vem do vidro. Se consome muito hoje a questão da long neck, a questão dos garrafões ainda, das garrafas. E nós temos outras opções. Temos a opção do retornável, que é aquelas embalagens que podem ser retornável e que isso não vai para o meio ambiente. E também a latinha. Até nós tínhamos uma campanha que se chamava acerte na lata. Para você trocar a sua long neck pela latinha. E isso que acaba acontecendo. Vem essa grande quantidade. O vidro hoje é vendido em torno de 3 centavos o quilo. O que não paga nem o frete de levar para São Paulo. Então, essa é a grande dificuldade. O material que mais temos dificuldade de comercializar dentro da utilização é o vidro. E é o que mais vem também. Em termos de tonelada, de 25 a 30 toneladas por mês de vidro. E que só tem uma empresa que desenvolve essa atividade que leva esse material para São Paulo para ser derretido. Porque aqui na região não comporta uma empresa que faz esse derretimento do vidro. Ele leva menos energia, gasta menos energia, menos gás, do que o derretimento da areia. Por isso que às vezes ainda é reciclável. Mas com um preço bem irrisório. E aí Legenda Adriana Zanotto